Um carro despencou de uma ribanceira na praia de Grumari, no Rio de Janeiro. Olha só a imagem, é impressionante a altura que o veículo caiu, dezenas de metros. Motorista, um senhor de 66 anos, está internado em estado grave. Ele foi socorrido pelos bombeiros do Quartel do Recreio e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. As causas do acidente são investigadas. Segundo testemunhas, chovia bastante no momento do acidente que aconteceu ontem à tarde. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.